Mano, saiu vídeo novo lá no canal do Luke Vlogs, mano Passa lá no canal dele, se inscreve lá Deixa o likezão no vídeo, tamo junto, é nóis Se segura, bora Foi até o talo Se inscreve no canal, se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal